Música Minha pistola é de plástico Em formato cilindro Sempre me chamam de cínico Mas o Morgan não sei O meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido a um ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico Com direito ao reflux Um ser humano fantástico Com poderes titânicos Com um moreno simpático Por que me apaixonei Hoje eu estou tão eufórico Com pedaços piânicos Ontem eu era cateada Com o nosso amor Hoje eu sou um mulher Ai mona muu Ai mona muu Merci beaucoup Música Abra sua mente Fique tão bem a gente Faiano fala gente E como eu vou tampar Você pode ser gótica Você põe com whisky head Tem quem quer borramédia Tentando camuflar Olha lá meu bom alá Faça bem a barba Arranque seu bigode E hoje também pode Não tem que disfarçar Faça uma plástica E aí entre na ginástica Moleca cibernética O robocop game O robocop O robocop Hey Ai Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei O robocop Para